E aí galera, essa é a verdade, NecroDetonadosBR aqui, começando uma série no Minecraft, pois é, Minecraft me pediram muito naquela época, só que eu não queria fazer porque eu estava meio que cansando de Minecraft. Aí, sei lá, pra mim Minecraft só tinha que ser no multiplayer, né, e eu deixei o single player de lado, eu tinha feito uns mundos meio loucos, sem criativo que eu não aprecio muito, mas beleza, o bagulho ficou louco lá. E agora eu estou voltando aqui porque eu quero, beleza, então, caí aqui no single player, Great New World, não é uma série qualquer, então, por favor, não dê quit, vamos começar aqui uma série no Hardcore, Son of a Bitch, Bitch tá escrito certo, eu sei, então tá, Hardcore, Great New World, beleza, então. Eu joguei um pouco multiplayer, né, e meus amigos falaram, porra, você tá desatualizado pra caralho, mano, aí, tipo, tem muita receita que, meu Deus do céu, ah tá, beleza. Tem muita receita que, sei lá, eu não conheço, eu acho que eu buguei no chão, que caralho é essa? Eita, porra, o que aconteceu comigo? Eu buguei no chão, tinha bugado no chão, tinha entrado no chão, então tá, sem mais demora, vamos começar aqui fazendo mais que o básico, se esse não é o básico, então, eu não sei o que o básico significa pra você. Vamos começar aqui quebrar umas árvorezinhas, primeiro eu vou quebrar umas quatro aqui, eu acho que já dá pra fazer um machado, machado de ferro, mentira, machado de espada, machado de madeira, vamos lá, fazer uns stickzinhos aí, eu acho que oito por enquanto vai dar conta, que qual é a receita, assim mesmo. É a coisa mais nova, assim, né, que eu vou estar precisando de receita, o resto eu me viro bem, eu acho, eu acho. Beleza, bem mais rápido, né, aqui tempo é o que vai faltar, tempo é o que a gente vai precisar, e essa série vai durar até que, meu Deus, um lobinho, eu tenho que domesticar aquele filho da puta, eu tenho que matar uns esqueletons. Não é certo, né, caçar monstros no hardcore, mas, porra, é um lobinho, acho que vale a pena, eu amo lobinhos, lobinhos e ocelots, mas aqui no mob que eu tô, creio que... Ah, não me olha assim, cara, eu não tenho comida, desculpa. Então tá, vou pegar mais, eu acho que 30, ah, é, reparem que o coração tá parecendo uma uva passa de morango, é, porque, porque tamo no hardcore, barata que é louco, é, todas as físicas, todas as coisas, todo o conhecimento que você tinha de Minecraft, antes do hardcore, foram mudados, sinto de dizer isso, amigão. Ah, vamos, beleza, vou terminar com essa árvore e já vou procurar pedra, ou alguma coisa assim, hoje no primeiro dia, sei lá, se der tempo eu faço uma casinha bacana, se não, é, vou me enterrar no chão. Olha quanto lobinho, meu Deus, eu preciso desses lobinhos, puta que mãe, ah, beleza, beleza, ah, aqui já é deserto, o que que é aquilo? É o que eu disse, eu tô meio desatualizando Minecraft, então talvez tem algumas coisas que eu perdi, deixei passar, né? Olha só, é um templo egípcio, egípcio, um pouco que eu posso fazer aqui, vou fazer mais... Aqui é tudo agilidade Tudo agilidade Bota essa porra no chão Vou fazer uma espada E eu vou ver se eu posso passar a noite aí Crio que não né, mas vamos ver Não sai Se não eu faço mais de uma espada E eu fico triste Hum, olha só que da hora Na boa, eu não sabia disso Tá bom que eu acho que eu fiquei Sabendo que Nork ia fazer Templos né É Norte Norte ou Norte Agora aqui, eu tenho um amigo chamado Norte Aqui no Youtube, aí pegou Norte Beleza então, já temos árvore Já temos bastante madeira, agora tenta procurar Tentar achar Sem correr Muito né, olha só, já temos Nossa refeição de hoje Piggies Come here baby Come here Come here Piggie Ah, achei pedra Beleza, eu vi Ah, vem aqui Vem aqui Não, não foge não Por favor Foge não Já é difícil te matar Mas você foge É difícil porque ele é bonitinho Eu sou, tô meio gay Hoje, ultimamente eu tô gay Ultimamente eu tô muito gay Tô muito grato Ah, aqui já consegui fazer uma sopa de marshmallow Marshmallow Cogumano E oito bacons Beleza Já dá pra passar a primeira noite Que no hardcore é foda Bagarai E o nosso objetivo é fazer um Um seto caiba Mentira O nosso objetivo é fazer um Eu já vi esqueleto E carvão Então Porra Eu tô deixando todas as Benchmarks Nossa Benchmarks É Craft table pra trás Mas beleza Vamos lá Fazer duas picaretas de Diamante Beleza E beleza Aqui lembrando O essencial é ter Comida Tochas E de preferência Um lugar pra passar a noite Que não deve ser Não deve estar muito longe Né Esse tempo de eu passar a noite Eita A gente tá ganhando experiência agora Mineirando carvão Ah, é verdade Ah Aí sim É que eu sou muito colecionador de carvão Tem gente que depois Que pega uns 64 carvões Já começa a deixar pra trás Esquecer o carvão E ali tem um creeper As minhas Duas horas As duas Do Two Two o'clock Two o'clock Que chama Ah Eu acho que já deu Beleza Ali tem esqueleto Saindo aqui De fininho Se bem que eu queria esqueletos Né Mas Vamos ver Vamos ver Ah é É Fazer uma picareta de pedra Pegar três aqui Pedrinhas Bonitinhas E Deus Então adeus picaretos de madeira Foi um prazer imenso trabalhar com vocês Agora eu tô deixando vocês pra trás Pra vocês tomarem no meio daquele lugar Que eu acho que muita gente conhece Ou será que só eu conheço Mentira Ah, vamos lá Eu acho que eu vou passar a noite aqui já Né Eu só precisava achar Lanzinhas Eu tô falando muito de minutivo Eu tô gay hoje Puta que pariu Ah Vamos tá Vamos tá Cadê o sol? É Deve ser mais ou menos Meio dia Meio dia Duas horas Horário Minecraft E Nosso tempo tá acabando Eu diria que a gente tem mais Quatro Cinco minutos de sol This is not good This is absolutely not good We have to find some sheep Eu estou falando em inglês de novo Puta que boceta Aqui um lago congelado O chão pode quebrar A gente vai morrer Todo mundo vai morrer Todo mundo vai pra vala Todo mundo vai tomar naquele lugar E eu preciso de mais uma craft table Se eu tivesse salvado as primeiras craft tables Eu teria salvado, não sei Muito metal Não muito metal não Muita madeira E eu já tô com fome Preciso fazer um forno também O que eu ia fazer aqui, mano? Ah, é uma espada de pedra Vamos lá Então talvez a primeira noite Eu tenha que passar Dentro de uma caverna Minerando Que, sei lá É legal Não tenho nenhum problema Com isso Não preciso de comida Agora meu medo É que tenho inventado Um monstro novo Não é um mob novo É um monstro novo Mob Eu tô muito enferrujado Em linguagem minecraftiana Mas muito mesmo Eu acho que eu já posso Já não tô vendo Nenhuma ovelha Ao meu redor Então Tentar achar minha caverna Que eu acho que eu não vou achar Tudo bem Que é só eu fazer um buraco no chão Eu não faço questão De voltar exatamente Naquela caverna Pode ser até aí Mushroom Vamos pegar mushroom Mushroom Você geralmente Só encontra na sombra Geralmente não Você sempre Só encontra na sombra Acho que não dá Pra se plantar cogumelo Fora da sombra E aqui tem uma mudinha De árvore Legal Se bem que Reflorestamento Agora Sei lá Nem precisa Olha só Quanta coisa Quanta árvore E quanto lobinho Meu Deus Eu não tenho Esse Eu não tenho osso Pra esses filhos da puta O dia tá acabando Galera Vamos logo Time is running out E eu tô com bastante fome Eu tenho que fazer um forno Jogar meu carvão Na furadeira No microondas No forno Meu Deus Eu tô Tô sem palavras Hoje E eu não achei Aquela caverna Que parecia Tá sussa E tinha bastante carvão Ah Então Fazer aqui mesmo Sem problema nenhum Sem problema nenhum mesmo Será que eu precisarei De mais madeira Ah Não sei Eu vou pegar Pedra o suficiente Pra fazer forno Será que é pedra Que eu uso pra fazer forno Ah Fuck Eu não lembro Vai 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 Time is running out Ah Tenho 15 Juntar tudo Beleza Mais que o suficiente E eu deixei aquela outra Craft table pra trás Beleza Se alguém no mundo Precisar de uma Craft table Porra Eu deixei lá pra eles Os descendentes da gente Os caras que vão vir Depois da gente O que eu ia fazer mesmo Porra É tigela imbecil Beleza Tenho 4 tigelas Agora Fazer uma sopa De cogumelos Só uma Ah vai duas Já vai E sim Eu fiz a caverna Na hora certa Eu fiz isso acabando O que que foi aqui Um lobinho Os lobinhos Estão fugindo Não não Fica aí cara Um dia eu te domestico Tem muito lobinho aqui Eu queria pelo menos dois Pra Seguir a aventura Mas Beleza Acho que isso não será possível Hoje Ou até em outros dias Se ainda fosse O modo normal De minecraft Tá ligado Mas não É hardcore Bagulho aqui Bagulho aqui é louco Bagulho aqui é louco mesmo Ah Eu queria fazer Micro-ondas Forno Desculpa Eu vou Acho que é melhor Pegar um pouco mais de árvore As árvores Somos nós Depois de tudo Pronto Agora vai bem rápido Na parte da mineração De machado E o dia acabou O dia acabou Essa é minha última árvore Lobinho Se vocês querem achar Abrigo Corram que o dia acabou Se bem que eu acho que monstro Nem ataca lobinho Eu acho Isso aí Final do dia Será que eu paro por aqui? Não sei Pra me assegurar bem Que eu vou passar essa noite Eu sei que os zombies Derrubam a maldita porta Não Essa porta Primeiramente A porta tá Tá do lado errado Pronto Agora sim Agora eu põe umas pedras aqui Agora tem que fazer uma tocha Antes que comece A respaw o monstro Se bem que eu acho que o monstro Não respaw Desse jeito Doze Tá ótimo Beleza Eu queria demais Uma cama Mas Vocês viram que não deu Eu não vou usar já todo Meu carvão Vou usar Dois carvões Pra Três vai Eu acho que consegue Senão vai sobrar Um ou dois bacons Vamos ver Tá Explorar essa montanhazinha Que eu fiz Deixa eu ver se eu chego Até o outro lado dela Só pra ver mesmo Já for Deixa eu organizar o inventário Eu não consigo Viver no Minecraft Sem Organizar o inventário Eu já tenho Eu já tenho Meio que o estilo De organizar Tipo Sempre tocha Fica aqui Pra fazer tocha É Stick E carvão Aqui Coisas úteis Aqui coisas inúteis Na primeira fileira De cima Ferramentas que eu não uso Eu vou descartar Aqui fica aqui Essa daqui fica aí mesmo Tocha sempre fica aqui Picareta no primeiro slot Pá Geralmente no segundo Espada no terceiro Machado no quarto Beleza Eu tô sem som O que é meio ruim Deixa eu Deixa eu Deixa eu Pôr som aqui Som sempre Denuncia O inimigo Vocês estão ligados Tá Eu acho que eu já Tô chegando No final Da 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 Montanha Montanha do dragão O que que eu vou fazer Uma pá Uma pá Uma pá E uma Uma picareta Feito 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 Estreito Eu sei que sou Eu encontrei Gravel Isso é Gravel Será Até As skins Estão mudando Faz muito tempo No jogo Minecraft Estou muito Enferrujando Só que eu Tirando Minha terra Para passar O tempo Eu não sei Eu devia estar Procurando Bagaças Para Sobrevivência Mas Estou aqui Tirando Terra Coisa Mais útil Queria já Encontrar Ferro Também Meu objetivo De vida É fazer Uma armadura De diamante Para passar O hardcore Eu acho Que no hardcore É ser o objetivo Primário E depois Secundário É o primário Depois do primário Se tornei Para o The End Meu medo É que apareça Um Enderman Aqui Ah Eu estou Ferrado Se for só Um Ainda estou Conta Mas Sei lá Eu acho Que se eu Matar Um Aparece Um Grupo O grupo Enderman Enderman Sclan Eu acho Que E eu estou Sem som Então Não tem a menor Pista Se eu Já cheguei Do outro lado Se eu Vou chegar Do outro lado Parece uma montanha Pequena Quando entramos Não é Olha só Agora Olha só Agora Ah Chegamos O que não é muito bom Ai esqueleto Tá Agora Sei lá Eu vi o outro lado Da montanha Posso fazer uma porta Lá amanhã Para eu sair Fazer minha vida Um pouco mais Conturbada Mentira Fazer minha vida Um pouco mais Ágil Digamos Talvez Cadê minhas picanhas Estou aqui Minhas picanhas Ué Só foi em um carvão Olha os carvões Estão Estão Da hora Estão Beleza Agora Vou fazer aqui Uma Mina Para baixo No qual Eu também Não vou saber Se eu estou chegando Pé de uma dungeon Porque Estou sem som Eu não sei por que Vou cortar o vídeo aqui E vou ver se eu ponho Vou ver se eu ponho o som